Mulher, deve pagar a conta ou não? Esta é a pergunta. Homem, deve pagar a conta sozinho ou não? Vai sair a primeira vez. Quem paga a conta? Lili Nunes está aqui e a gente vai discutir esse assunto. Se você tiver alguma opinião, você pode ligar no 3315 1390, tá? E aí? E aí? Bom, dinheiro é sempre um detalhe muito delicado, né? É o detalhe que faz a diferença, quando ele é muito e quando ele é pouco. Ele sempre atrapalha na hora de tomada de decisão, né? Então, vamos falar assim, no caso de um primeiro encontro, eles não se conhecem ainda. Então, você não sabe onde você está pisando, como é que a outra pessoa enxerga o dinheiro e uma situação como essa. Então, assim, no caso das mulheres, a gente está nessa fase de virada de igualdade, de briga por igualdade. Então, a gente tem que estar preparada para a igualdade até na hora da conta. Pois é, a mulher tem essa mania, né? Ai, direitos iguais, direitos iguais, mas no final das contas, quer que o cara pague tudo. Quer que pague a conta, quer que pague até o aluguel, se bobear. Pois é. Assim, não tem uma tabelinha do devo, não devo. A gente vai meio que no bom senso, né? E os homens também têm que ter bom senso. Se você percebe que o lugar para onde você a convidou... Vamos imaginar que foi um convite. Ele a convidou para um jantar ou qualquer situação. Se ele nota que aquele evento, aquela situação, cabe no bolso dela e no dele, mas ele quer fazer a gentileza, ótimo. Aceite a gentileza. Não vai já causar uma briga já de começo. Não, pelo amor de Deus, deixa que a minha parte, deixa que eu pago, não sei o quê. É capaz do cara se assustar e falar, nossa, mas eu queria fazer uma gentileza. Então, a gente tem que estar preparada para o melhor e esperar o pior. E também saber a condição financeira da pessoa, né? É, assim, é claro que não tem muito como você já de primeira já colocar ali as cartas na mesa nesse nível de detalhe. Mas aí existe uma situação que você percebe, né? Quando a pessoa vai ou não vai conseguir acompanhar. E se o cara não quer pagar tudo, ele tem que ter o bom senso também de entender que às vezes ela não pode, tem compromissos e ela não pode assumir a metade dela. Então, proponha um lugar mais mediano, com valor mais acessível e pergunta, você tem outra sugestão, esse lugar está bom para você, né? Resolva o lugar, porque é claro que nessa de vamos escolher um lugar para a gente sair, é claro que a pessoa já vai pensar, lá eu consigo pagar, ou ali eu não consigo ir. Ou então dá para ser um pouquinho melhor e deixa tudo comigo, né? Isso no caso de primeiro encontro. Você tem que estar preparada, estão se conhecendo, você não sabe o que vem dali. Se o cara convidou, a Kelly ligou aqui, um beijo Kelly para você, perguntando se o cara convidou, ele tem que pagar a conta? É, regras de etiqueta, né? Assim, normalmente aquilo, quem convida paga a conta. É verdade mesmo? É. Depois a gente pergunta para a Kelly Lopes. É, a gente leva isso meio que como uma regrinha, mas pode ser rompida a qualquer momento também, não sei, né? Ou às vezes você sai e o outro bebe um monte e você não bebe, daí você tem que acabar, vamos supor, com um monte de amigos, assim. Às vezes a bebida, ela encarece bastante na hora de um rateio, né? E às vezes a pessoa não bebe, enfim. É sempre muito delicado, mas você tem que estar preparada. E à medida que for criando intimidade, dizer. Olha, eu prefiro pagar a minha parte. Olha, eu não bebo, então eu não gostaria de entrar no rateio da bebida, enfim. Ô, Vini, você tem namorada, Vini? Me conta. Eu? Não, não. Tá na pista. Léo? Eu também tô na pista. Tá na pista. Mas vamos supor, a gente nunca acredita, né? Se esses cantores têm namorado ou não, mas tudo bem, né, gente? Mas vamos supor, convidou a menina para sair para jantar. Vocês vão pagar a conta? Eu acho legal, né? Assim, acabou sendo um pouco da cultura, né? De nós, esses homens, que abarcanam com a despesa. Mas tem mulher que não gosta muito, né? Mulher prefere ser independente, pagar a sua parte e tal. Mas aí vai de cada um também. É? E aí, Léo? Eu sempre procuro pagar, fazer sempre o melhor possível para agradar. Charmosão. Mesmo que elas não gostem, às vezes, igual o Vini falou. Mas eu sempre procuro fazer a minha parte de estar pagando e levando em um lugar bacana, que ela goste. Procuro entender a necessidade que ela gosta de fazer e levo ela em um lugar e acabo pagando. Mas, Lili, Lili Nunes, veja bem. Pagou uma vez, o rapaz se sente na obrigação de pagar a segunda e a terceira, não é verdade? Sim. Não é, gente? Sim. É, assim, não necessariamente. Isso é de cada um, né? Às vezes o cara tem um pouquinho mais de liberdade e ele diz, olha, eu estou te convidando para aceitar o não, se preocupe, deixa que a conta eu pago. Às vezes o cara já, de antemão, ele já antecipa. Aí ela já dá uma caprichada, uma aliviada. Ela já consegue dar uma caprichada no visual. Porque mulher não é só a conta que a gente paga, a gente paga todo o preparo. Fazer a mão, fazer o pé, vai depilar, vai fazer escova, às vezes troca uma roupa, você não sabe o que vai, né? Você já vai pronta. É muito investimento. É muito investimento. É muito investimento. E não começa duas horas antes da hora marcada, não começa uns dois dias antes, né? Porque a gente tem todo um ritual ali, não é bem assim também. A gente tem uma despesa que eles não tomam conhecimento. Não, de vocês são só um sabonete e um perfume. É, o nosso é mais embaixo. Ixi, é quilos de maquiagem, é salão, é tudo. Salão e roupa e lingerie, dependendo do esquema, né? A gente já vai meio pronta. Qual que é a tua dica, então, vai? Pra quem tá aí, tá pensando em convidar uma moça, uma mulher pra sair, ou de repente, você, minha querida, né? Esperou tanto aquele convite pra sair pra jantar, o convite chegou e tá aí na indecisão. Racha ou não racha? Bom, duas coisas. Se você vestiu a camisa do machão, então honra a camisa do machão. Vai pagar uma? Se você quer honrar todas, ótimo. Se não, já abre o jogo desde o início. Olha, o convite eu tô fazendo agora, eu gostaria que você ficasse à vontade. Eu vou pagar, né? Depois, mais pra frente, a gente vai conversando. E deixa jogo limpo, deixa jogo aberto, porque daí você sabe com quem você tá saindo, né? Diferente de você sair três, quatro vezes, depois falar, hoje é sua vez. Aí ela fala, nossa, mas... Opa, minha querida, como? Ué, olha, eu compro o ingresso e você compra a pipoca. Oi? Né? No cinema, assim, sei lá. Eu vi um caso desse. Ó, o ingresso é meu, mas a pipoca é a sua. Que susto. Não, na realidade, assim, ó. A gente sabe que a gente tá vivendo num mundo muito moderno, né? De direitos iguais, mas num mundo de crise, gente. Então, começa por aí também. Escolhe bem o lugar onde vocês vão, porque se de repente for pra rachar, às vezes um lado, um de vocês dois, aí não tá numa condição financeira de rachar, fica pesado demais pra um dos lados, né? Então, por isso que eu falo, sugere, eu pensei em tal lugar, a conta é comigo, tudo bem pra você? Ah, eu prefiro pagar a minha parte, mas eu prefiro um outro lugar, então. Mas é muito constrangido. É jogo aberto. Mas é constrangido, né? Não, dinheiro é complicado, viu? É constrangido. Até quando já tem tempo de relacionamento, da briguinha, você imagina no início que você não sabe com quem você tá lidando, né? Pois é. Mas o ideal é jogar limpo, jogar aberto. Já que tá se conhecendo pela reação do outro, você já tá sabendo onde você vai pisar. Aí você decide, você toca por diante ou se você recua e muda. A gente tá falando só de almoço e jantar, né? E de outras cocitas? Sabe depois? Sei. Quem paga? O after, claro que eu sei. Sabe depois? Quem paga depois? O depois é delicado, vai de cada uma também. Né? Porque rachar o depois é... É duro. Ah, eu não sei. É, porque a gente... Rachar o depois... Ai, gente. Ai, meninos, homens, não racha não. Paga sozinho, vai. Ai, não sei. É pelo menos a primeira vez. Pelo menos a primeira vez, paga sozinho. Por favor. Ah, não. Por favor. Se fosse comigo, eu era e seria uma vez só e acabou. Ah, eu também. Se eu tivesse que pagar. Eu também. Não deixo pender de que eu não faço dívida. Nunca. É um... Pindura na conta, hein? Não, pindura não. Pindura não. Amanhã eu faço pagar, que horror. Não, mas não precisa chamar de novo que vai ficar feia a coisa. Pelo menos a primeira vez. Ah, faça-me um favor, né, meu amor? Se eu pensou, pindura aí na conta. Pindura aí, mas esqueci minha carteira. Não dá, né? Ai, que horror. Se a carteira não estava prevenida. Não, gente. O depois, pelo amor de Deus, homens, paguem o depois, hein? Não, por favor. Dá um beijo aqui, menina. Obrigada, adorei. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.